Tino, olha aí, o teu teclado aí a rolar, a tua música, olha, o que eu fiz no sábado foi isto, queres ver, o que eu fiz foi isto, é geral, por acaso está agora a tocar na linha 2, que tem aqui por exemplo, o LAM. Aqui também sai, mas aqui está no máximo, aqui está no grudo de médio também no máximo, foi isto que eu fiz, o porto, o resto de lá atrás estava, mas quer dizer para a direita é o geral, mas isto também dá aqui, queres ver, também dá, Também dá aqui na opção, opção 1, e a mesa do surfim também, opção 1, que é aqui desde o botão, também é fácil, não vai chegar aqui, também dá, aqui também é prático. Também é prático aqui, mas aqui tem mais potência, aqui na linha tem mais potência, batalhão e grandes, Mas a sua vez podemos experimentar bicho, mas a tua música está com uma pinta, olha bicho, tá, é só para ver, ok. Tchau, tchau. Tchau.